Acredito que na nossa luta nós queremos mais respeito pelas mulheres indígenas, principalmente. Não só as mulheres indígenas, mas todas. E respeitar nossos territórios, porque nossos territórios fazem parte das mulheres. Nós mulheres fazemos parte desse território. Nós somos filhas do território, nós somos mãe. Como muitas guerreiras falam, nós somos o útero da vida. E nosso território é o útero da nossa vida também. No território Krikati, a gente segue muito a cultura. E na cultura, os homens respeitam muito as mulheres. Então, a gente não vê casos de violência de mulheres dentro do território. Isso é um fator, vamos dizer, positivo, por um lado. E aí a gente vê mais a violência contra, vamos dizer, a violência verbal. A gente vê mais isso dentro do território de não indígenas, com as mulheres, quando vão nas cidades. Ou elas vão para a pescaria e aí elas passam pelas fazendas e eles começam a xingar elas de longe, dizer que não querem elas lá perto, pescando. Então, a gente vê isso. Eu me sinto triste, vamos dizer, porque a gente teria que descolonizar o pensamento de que a mulher é inferior. Porque eu vejo que a mulher é muito importante, ela tem um papel fundamental. Porque ela é o útero da vida, nós que geramos os filhos, as gerações. Então, eu acredito que eu, como jovem, eu tenho falado muito com os meus primos, com os meus colegas lá na aldeia, de que a gente tem que respeitar as mulheres, a gente tem que educar nossas crianças, nossas filhas, nossos filhos, principalmente os meninos, a respeitarem, a não fazerem isso. A gente sempre tem aquele medo, mas eu tento não expor esse medo, porque o que eles querem é nos intimidar. Então, eu não exponho esse medo, mas a gente sempre tem aquele medo bem no fundo, mas eu não exponho.